Música Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa que determina a instalação de mais equipamentos de proteção aos clientes especialmente no atendimento realizado nos caixas a nova lei vale para todas as agências bancárias do Estado segundo o deputado Walter Alves, autor do projeto de lei o principal objetivo da medida é criar dificuldades para a visualização das movimentações financeiras e assim coibir ações criminosas como a saidinha de banco com esses biomes, essas cabines impedem a visualização dos bandidos então quando você vai ao banco, o cidadão, o idoso, sacar o dinheiro o bandido fica observando você atrás em seguida ele pega o celular e o outro compassa o assalto então com isso, com essa cabine, impede a visualização e o sujeito, o bandido, não sabe se você está sacando dinheiro, se você está fazendo transferência então eu considero que essa lei foi importante porque vai dar mais segurança às pessoas que frequentam agências bancárias e aí 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 e aí